Deixa eu falar agora sobre o cantor Netinho, que se recupera de um novo derrame cerebral e segue na UTI de um hospital aqui de São Paulo. Segundo o boletim médico, divulgado na noite de ontem, o quadro é considerado estável. Vamos ver. Netinho está acordado, responde aos estímulos da equipe médica, mas voltou para a UTI e respira novamente com a ajuda de aparelhos. O cantor precisou ser operado com urgência por causa da piora no estado de saúde. Os médicos detectaram um novo acidente vascular cerebral, um novo derrame. Esta já é a segunda hemorragia cerebral que o cantor enfrenta em menos de uma semana. Ele precisou passar novamente por uma cirurgia para a colocação de um cateter. Esse cateter serve para drenar o sangue e diminuir a pressão intracraniana. Netinho está internado desde o dia 24 de abril, quando procurou um hospital na Bahia com fortes dores musculares. Acabou descobrindo alterações no fígado. Foi diagnosticado com um adenoma hepático. Os adenomas hepáticos são nódulos benignos que aparecem no fígado. Eles podem surgir de forma múltipla ou solitários, com até 18 centímetros. Casos de homens com adenoma são bem mais raros e geralmente estão associados ao uso de anabolizantes e testosterona. Netinho ficou entre a vida e a morte depois de realizar uma biópsia. Exame que aponta se o tumor é benigno ou não. A agulha usada para retirar um tecido do fígado teria rompido uma artéria e provocado uma forte hemorragia na região. A situação ficou crítica depois que o hematoma causado pela biópsia inflamou e foi tomado por bactérias do intestino. Outros órgãos ficaram comprometidos, como o pulmão, e o cantor passou a respirar por aparelhos. Depois de ficar 16 dias internado numa unidade de terapia intensiva do Hospital Aliança, em Salvador, Netinho foi trazido para São Paulo. A viagem arriscada foi feita numa UTI aérea. Netinho chegou na capital paulista em estado gravíssimo, mas logo começou a apresentar melhoras. 15 dias depois, o cantor foi transferido para uma unidade de tratamento semi-intensivo. Mas foi por pouco tempo. No dia seguinte, uma dor de cabeça muito forte levou o Netinho de volta à UTI. Exames constataram que o cantor apresentava um hematoma na região do cerebelo, responsável pelo equilíbrio e pelo controle dos movimentos. Agora o estado de saúde dele, depois dessa segunda cirurgia, ainda é grave e inspira muitos cuidados. Desta vez, a luta da equipe médica é para evitar novos sangramentos. Netinho tem 46 anos de idade, definitivamente viveu momentos de glória na carreira e venceu muitos obstáculos até alcançar o sucesso. O que todos esperam agora é que ele vença mais este e volte logo a cantar. Olha, no Hospital Sírio-Libanês está repórter Luiz Zicalegar. E Luiz, e o cantor Netinho já consegue se comunicar? Qual é a informação de momento para quem assiste a Record agora? Bom dia. Muito bom dia, Gotino, a você e a todos que nos acompanham. Olha, ele não ainda não pode falar, né? Mas segundo a equipe médica, ele se comunica através de gestos. Até porque ele está ligado a muitos aparelhos, respira também através de aparelhos. O que dificultaria também se ele tentasse falar. Portanto, segundo a equipe médica, ele se comunica assim, está consciente. E o mais importante, que eu acho que é a principal notícia, Gotino, do dia, é que o quadro dele se estabilizou. A gente sabe que ele teve duas hemorragias em menos de uma semana, passou por dois procedimentos cirúrgicos. Então, o mais importante agora é que esse quadro de saúde dele está estável. Ontem à tarde, ainda de acordo com os médicos, ele foi novamente para o centro cirúrgico, mas para passar por um procedimento simples, que é a lavagem dos coágulos e também a troca desses catéteres. Portanto, hoje é mais um dia de luta para netinho, mais um dia de avaliações para a equipe médica. Hoje ele deve passar por novos exames. E hoje também, Gotino, deve sair agora no meio da manhã, para o fim da manhã, um novo boletim médico. Portanto, a gente aguarda para trazer, com certeza, notícias boas aí sobre o cantor. É com você. Obrigado, Luiz. Qualquer novidade, você chama a gente. São 6 horas e 34 minutos.